Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Moda. Eu sou Fernanda Vinelli. E olha, o nosso programa de hoje já é pensando em vocês, queridas mães que nos assistem. Afinal, essa data importante está chegando. E olha, nós temos muitas sugestões para agradá-las, para presenteá-las nessa data. Vamos começar lá da Hering. Eu fui até lá conferir um pouco da coleção e rolou um café da manhã super gostoso para algumas clientes. Logo em seguida, a Juliana Camargo, que também é a nossa mãe aqui no programa, vai mostrar um pouquinho de algumas escolhas dela que ela fez lá no Estúdio Dona Tela. E para finalizar o programa, o Aristão Correia vai recapitular um pouco do que rolou nesse um ano de Tá Na Moda. Foram muitas matérias que eu espero que vocês gostem. Confiram! Tá Na Moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga. E hoje a Hering Store Itapetininga. Estão vendo aqui na sua loja um café da manhã super gostoso para algumas mães, porque elas merecem ser homenageadas. A gente sabe que o dia delas está chegando. Então, um café da manhã bem descontraído para começar o dia da melhor maneira. E elas também vão mostrar para a gente alguns dos looks aqui da Hering que elas gostariam de ganhar nesse dia das mães. E que, olha, também podem ser sugestões para vocês aí de casa. Renata, que ideia gostosa aqui da Hering de receber as mães aqui de manhã para um bom café da manhã? É isso mesmo. É o mês das mães. E nada como a gente convidar elas mesmo para estar vindo aqui passar a manhã com a gente. E tomar um café e se divertir, jogar a conversa fora e conhecer a nova coleção do inverno que está aí. Um arraso. Eu acho super legal esse sentido da Hering de trazer o cliente para o próximo dele como se fosse assim da família. Isso mesmo. A Hering, ela preza esse carinho pelos nossos clientes, essa amizade, essa parceria. Então, nada como a gente passar a manhã junto. Que não é a primeira vez que tem aqui algum evento para os clientes, né? Já teve vários outros que a gente filmou, né? Sim, a gente está sempre fazendo. A Hering gosta disso. Eu falo assim que o primeiro que tem que ter esse contato com a loja, com os produtos, é o cliente. Então, nada como a gente também mimar um pouco os nossos clientes. E essas mães lindas que veio passar essa manhã comigo, né? É, então. Já estou vendo aqui que o pessoal está tomando um cafezinho bem gostoso. Vão conhecer um pouco da coleção. E também trouxeram, também algumas trouxeram já os seus filhos que também estão vestindo o Hering, né? Isso mesmo. Tem essas crianças lindas vestindo o Hering. Olha que graça, gente. Isso que é o legal da Hering, né? Aqui você encontra tanto para o seu pai, né? A moda masculina, brincando agora, né? Moda feminina e a moda infantil aqui, né? A moda infantil está um arraso, porque foi esse ano que a gente inaugurou a loja, a parte, a sessão infantil. Então, eu encanto as roupas. Nada como as mães falarem isso, né? Porque as mães estão aqui e já falam. É o que eu quero saber agora da Fátima. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Fernanda e você? Tudo ótimo. Então, você trouxe suas duas filhas aqui, que eu já vi que estão lindas. As minhas meninas adoram o Hering. Hering, super confortável, uma roupa prática, que você pode usar não só no dia a dia, mas você também pode usar para estar saindo com as suas filhas. E o preço é super acessível, né? Então, hoje, o que preza muito é isso. Não só a qualidade, mas o preço, a disponibilidade. Principalmente porque criança troca muito de roupa, né? Sim, a gente sempre está comprando, sempre tem que estar inovando. Elas sempre querem coisa nova e a Hering tem todo esse aparato para a gente, né? E a praticidade, sem contar a durabilidade, porque uma peça dura muito, gente. Então, vale a pena. Olha que legal, adorei. E também o bonitinho da coleção da Hering, que são muito fofas as pecinhas também, né? São, até eu quero. Mas você vai mostrar para a gente qual você quer agora, hein? Eu vou, eu vou, hein? E você, qual que é o seu nome? Valéria. Valéria, você que está aqui hoje passando esse café da manhã gostoso, aqui com a gente, o que você está esperando da coleção da Hering de inverno? O que você mais gosta? Ah, eu adoro o estilo da Hering, esse jeito despojado, dá para ir usar em todos os lugares e é uma moda contemporânea, né? Eu amo isso. Minhas filhas também já estão mocinhas, hoje não estão aqui, mas já sempre usaram o Hering. Então, a gente curte muito, eu adoro. Adoro as batas, as camisas, os jeans, sou muito fã. Então, que bom que está chegando o seu dia, né? O dia das mães, eu não sou mãe ainda, mas para você, então, parabéns. Já vai poder escolher alguma peça da coleção, né? Com certeza, vou escolher. Olha só quantas mames lindas aqui no nosso café da manhã. E agora, eu vou escolher uma delas para a gente mostrar para vocês um pouco da coleção, mas todas vão mostrar uma peça que elas gostaram mais daqui. Vamos lá? Eu vou pegar? Então, vamos lá, Fernanda, comigo? Vamos lá. E agora, mostra para a gente, Fernanda, mais uma peça que você gostou, né? Linda, linda esse vestido aqui. Olha, gente, que vestido charmoso, todo com esse detalhe nas costas, xadrez, que a gente sabe que é uma estampa tão atemporal, né? Estrado, xadrez, a gente sempre usa, né? Sempre, sempre. E nunca sai da moda, né? Nunca sai de moda. E olha que tecido gostoso. Vou pedir para você provar para a gente, Fernanda, você pode? Posso, vou provar sim. Obrigada, então vamos lá. Olha, deixa eu ver qual você mais gostou, Fátima. Achei dessa. Achei linda essa cor, adorei. Combina com o meu brinco. Combina? Isso, verdade. Eu também adorei essa, é muito linda. Olha só, duas que já gostaram da mesma peça, que é uma bata mais soltinha, de algodão, e nesse tom de marsala, que é uma cor bonita, né? Linda, e o detalhe aqui também. Linda. Linda, né? Reservado, hein, Cris? E olha que essa cor a gente pode ver presente aqui na coleção em várias peças, desde essa bata, como vocês estão vendo, como blazers, calças, shorts, é uma cor que está muito em alta esse marsala. E agora a Valera, ela já não escolheu uma peça só, agora escolheu duas que já fazem um composê, né, Valéria? Sim, exatamente. Escolhi a bata, que eu amo muito, é despojada, dá pra usar em vários estilos. E essa jaquetinha, como a Rê me ensinou mesmo, além dela ser uma jaqueta, um casual, ela pode virar um blazerzinho. Então eu amo muito esse tipo de... Esse modelo, a gente até fala que é um modelo de jaqueta perfecto, né? Antigamente a gente falava que era perfecto, porque tem justamente esse zíper. E é uma graça mesmo, viu, Valéria? Porque ela é bem despojada, e numa produção mais arrumada também, com look todo preto, que tá bem bonito, viu? É isso aí, Laís e Luísa, estou esperando o meu presente. Bom, e é claro que eu também fiz as minhas escolhas aqui na Hering, pra começar, olha que poncho lindo! É super tendência agora neste inverno, e a gente sabe que também é uma peça prática, gostosa, que você coloca por cima e fica bem aconchegante, olha só! Então vocês viram um pouquinho aqui da coleção de outono e inverno da Hering, né? A gente fez uma matéria voltada, especial, pro Dia das Mães, que a gente recebeu elas num café da manhã super gostoso. E tem mais uma novidade, pra todas as mães que comprarem seu presente aqui na Hering, ou pra alguém que for presenteá-las, vai ganhar um outro presente, sim! O seu presente, um presente da Hering pra você! Então continue com a gente, que depois do intervalo tem mais Tana Moda! O Entre Nós, agora com novidade! Eu, Alex Ruivo! E eu, Lilian Galvão! Estamos juntos pra levar o melhor entretenimento de Sorocaba e toda a região! Exatamente! O casal mais agradável e divertido! Aqui no Entre Nós agora! Ah, 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 ah! Vamos fazer cara de mal, cara de mal! Tem gastronomia, calma, tem que falar! Tem gastronomia, tem viagens regionais e turismo, tem muita coisa bacana! Moda, beleza, cirurgia plástica! Porque agora o Entre Nós é nós! É isso? O Entre Nós é... Somos nós! De volta com o nosso Tana Moda e ainda pensando no Dia das Mães, agora nós estamos aqui no estúdio do Natela e estou com as duas queridas, com a Amanda, com a Juliana, que por sinal são duas mães muito queridas aqui do programa e que hoje vamos mostrar pra vocês algumas das novidades aqui. Também a Ju e a Amanda vão falar um pouquinho dos seus gostos, e o que elas gostam de usar de sapatos? Tudo bem, Minhas? Tudo bem, Fer, você! Tudo bem, Fer, olá pessoal! É isso aí, hoje a Amandinha vai mostrar aí pra nós também algumas novidades aqui da loja, tem muita coisa bacana, né, Amanda? Tem muita coisa diferente, moderna e pra todas as mães! Isso que é legal de pensar em todas as mães, né? Qual que é o perfil da mãe hoje, né? Acho que mudou tanto isso, né, Amanda? Eu acho que nós temos mães... Muitos perfis! Muitos perfis, exatamente! Antigamente era um tipo só, né? Quando você pensava em mãe, você pensava naquela coisa mais senhora, não! Hoje não, eu tenho a mãe como a Ju, que é moderna, jovem... Sim! Temos... Eu que sou mediana, eu gosto do conforto, mas eu gosto também da modernidade! E tem a mãe que prefere uma coisa bem confortável, né? Mais clássica, né? Clássica, confortável pra correr atrás da criançada! É, isso é uma coisa interessante também, né? Correr atrás da criançada, acho que a Ju é melhor pra falar isso, né? Eu que dou com a minha de um ano e meio, aprendendo a andar, assim, agora já tá andando, mas andando por tudo, então, realmente, a questão do conforto faz toda a diferença! Eu tava circulando aqui na loja, eu vi várias botas, que eu amo, com saltos altos e um pouco mais grossos! Então, é um jeito de você modernizar e usar o conforto junto pra correr atrás da criançada! É, e permitir, na verdade, essa mobilidade, né? Porque, às vezes, tem a mãe que gosta de um tênis, mas não quer aquele tênis focado pra academia! Então, a gente vem, tem toda... Tênis mais arrumado! É, um tênis é... Exatamente! Então, a gente tem aquele tênis com detalhe em couro, detalhe em pedra, com cores diferentes, que você pode pôr uma roupa mais socialzinha e tá com tênis e tá confortável! Até muito parecido com esse que você tá, né? Eu tô com um super confortável hoje! Os pais vêm até a loja pra fazer compras pras mamães? Tem! As mamães que vêm e falam, olha, dá a dica que eu quero esse! A gente tem as duas coisas! A gente tem as duas coisas! Tem o homem que é determinado, que chega e fala, olha, se a cara da minha esposa tô levando... Ai, que legal! Acho máximo isso! Eu acho super legal! A gente, assim, tem até essa questão, fala assim, olha, e isso e tal... Não, 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 isso não é a cara dela! Então, tem o homem que conhece a esposa... Acho máximo, é muito legal! E tem o homem que chega pedindo realmente opinião, fala, olha, você conhece minha esposa? Que como é uma cidade que a gente se conhece, olha, minha esposa, qual que é o perfil dela? Então, a gente indica o melhor presente, claro, deixando sempre aberto, que a pessoa pode trocar, mas raramente elas vêm trocar o presente do maridão! Ai, que legal! Tem outro valor quando o marido escolhe, né? Eu também acho! E agora, o legal dessa coleção de inverno, né, que o Dia das Mães cai numa época que os sapatos têm muito conforto, como você falou, os sapatos de inverno em si são muito mais confortáveis, né? Porque independente do salto, bota um sapato confortável, vem muito tênis, vem muito salto mais baixo, inclusive tem umas tendências interessantes aqui na loja, que são esses tênis mais altos também, né? Sim, sim! São os flat forms, né, Cristiano? Eu adoro! Atenção que alinha com esse solado mais alto, reto e não tira elegância, não tira a modernidade, então você pode colocar uma calça flare e tá pondo um flat form que você vai estar super chique. Ontem eu vi em São Paulo, uma moça tava com uma jeans bem justinha e uma Chelsea boot, mas ficou muito bonita! É o que você falou, às vezes as pessoas ficam esperando chegar aquele inverno pra comprar uma bota bacana e, no fim, não precisa. Usar bem antes, já. Como você, complementando o que você disse, é um acessório, até com shorts. Principalmente as pessoas que hoje estão, a moda flare, né? A flare fica muito elegante com uma bota, né? Porque fica o bico fino. Como é? A juneta. Eu tô com uma bota linda da Copodarte, olha só, lindona também. Uma flare, né? E super confortável, básica, preta, aquelas que dá pra usar em qualquer situação, qualquer look, todos os dias e confortável, que é o que mais importa. Mas meninas, então vamos o que interessa, se você nos mostrar algumas peças das pessoas aqui que estão assistindo. Vamos! Eu vou deixar a Ju escolher aí o que é o escolhido do Dia das Mães. Eu vou fazer minhas escolhas pra vocês, nem vou dar umas dicas aqui. Ah, eu tô curiosa, quero ver. Vai, Ju, então mostra a sua primeira escolha pra gente. Gente, esse mule de pelinho, quando chegou aqui na loja, eu já me mandaram uma fotinho. É muita, muito tendência. Eu amei. Quando me mandaram uma foto, eu já tinha procurado em outras lojas, não tinha achado. E aí, quando o pessoal do Estudou na Tela mandou pra mim, eu falei, gente, eu quero um, guarda o 38, que é meu. E aí, eu já garanti o meu, como você disse, é uma tendência, assim, delicioso. E você compõe looks legais com ele, né, Ju? Super, eu uso ele com calça pantacourt, com sainha. Com pantacourt fica muito chique. Fica muito chique. Fica com sainha de couro também. E, Fê, você não tem noção, o que é uma delícia é você colocar os seus pés nos pelinhos. Ah, esquenta, né? Esquenta, agora no inverno. É verdade, deve ser mesmo. É super confortável e esquenta, é uma delícia. Então, essa foi a minha primeira escolha aqui. Primeira escolha aqui, ótimo. E agora? O que você vai ter? Outra escolha foi essas duas botas, elas são diferentes. Over deni. A proposta é ser acima do joelho. Mais poderosa essa, né? Mais poderosa, mas ela tem duas propostas que eu acho bem curiosas. Essa daqui é pra uma mamãe que não vai sair com a criança à noite, vai sair com o maridão. Tem um salto mais fino, não? Porque ela tem um salto mais fino. Aquela ali é uma over com um salto mais grosso. Então, tranquilamente, você pode sair com as crianças que não vai ficar desconfortável. Essa daqui já fica um pouquinho mais desconfortável, então é pra uma ocasião mais light. E, Ju, e olha, essa aqui também é uma bota que tá super em alta. É tipo um coturno, né? Um coturno, com bat boots, que a gente fala. Eu já tenho um. Você tem? Eu tenho. Você segue todas as tendências, né, Ju? Eu adoro. A Ju é uma mãe moderna. Eu sou. Essa aqui que a gente tá vendo é da Carrano. E é essa bota aqui, a do momento, né? E é uma bota fácil de usar também. Dá pra usar com jeans rasgado, com uma jaquetinha militar. E agora da linha dos clássicos. Vamos ver alguns modelos que você gosta de mais clássicos? Vamos sim. Esse aqui, Fê, no estilo mais clássico, eu gosto bastante também. Porque entra na linha que a gente tava falando de uma ocasião mais chique, né? Que ele tem um saltinho mais fino. E eu gosto do salto também não ser extremamente fino. Ele já é mais confortável. Dá pra encarar aí uma festa por uma noite inteira, com criança ou sem criança. Fica lindo. Amo essa situação. Outra coisa também que eu tinha comentado com você, são essas tendências dos tênis mais altinhos. Olha quantos. Esse aqui, como a gente comentou, né? Que a gente gosta de roupas confortáveis, né? E não quer usar um tênis de academia. Ele é perfeito pra isso, né? Perfeito. Olha, ele tem um super estilo. O tecido dele faz esse estilo mais despojado, né? É um tênis mais arrumadinho, ao mesmo tempo despojado. Perfeito, né? Sim, eu adorei. E esse do lado também, que tem uma pegada de couro, né? Olha, que verdade, que lindo. Mistura um corredo com marrom. Eu gosto muito, muito também. Acho bem chique. E olha quanta bolsa, Ju. Tá vendo vários modelos aqui. Ah, eu sou fã número um de bolsa. Bolsa é comigo mesmo. Eu adoro. Eu gosto de bolsas maiores, assim, pro dia a dia. Adoro. Essa da Copodate tá linda. Olha essa alça. Que alça linda. Bacana que dá pra usar das dois jeitos, né? Curta, né? Você consegue, na hora do corre-corre. Deixa eu ver como fica. Na hora do corre-corre, põe assim. Linda, linda. E se tá mais relax, põe assim. Faz mais um charme. Um charme. Linda. Eu gosto de usar bastante bolsa assim. Eu também. Eu uso bastante a bolsa. E, gente, essas bolsas aqui são pra uma vida inteirinha. É verdade. Porque a cor, né? Nossa, dura muito. A qualidade disso aqui é um investimento mesmo. Muito bacana. Fê, a gente sempre aposta muito no preto. O preto é sempre uma peça coringa. Mas, eu acho que faz toda a diferença a cor caramelo. Até com o look preto inteiro. Eu gosto do caramelo. Adoro. Exatamente. Às vezes a gente tá com o look preto, acaba pondo uma bota preta e ela some. É verdade. A aposta de você mudar a cor e arriscar numa cor caramelo, eu acho sensacional. Essa que tá na tua mão, desse lugar, é a minha pedileta. Da Luz da Lua. Aqui na Explodidão, na tela, você encontra caramelo, Luz da Lua, Capodate, né? Todas as marcas que têm um trabalho super bem feito, acabamento excelente, qualidade. Então, Ju, sapato, bolsa, não tem como não gostar, né? Ai, Fê, é um presente que, assim, dificilmente um pai que venha sozinho com um filho comprar vai errar. Mulher adora sapato, mulher adora, dura muito, é um presente pra uma vida inteira. Fica uma super lembrança, as bolsas, as botas, porque são couro e isso é um material que dura uma vida inteira e não sai de moda, né? O material bom nunca sai de moda, não é verdade? É verdade. O que é bom não sai de moda. Então, vamos ver agora alguns modelos aqui também do Sujo Donatella. Amanda, adorei as novidades. Gostei das suas escolhas, Ju, vários sapatos lindos. Eu gosto muito da coleção aqui da Escojo Donatella, que você faz, manda. São sapatos clássicos, né? Bons, úteis. É, são clássicos e a gente acompanha as tendências. Também, é. A gente não pode esquecer que a moda vem muito forte em toda a coleção. Mantendo o clássico, mas tendo as tendências também. Então, você já escolheu o seu presente aqui, né, Ju? Eu já escolhi, já escolhi. Marido, fica a dica, hein? Então, tá bom. Muito obrigada, Viam Manu, por nos recepcionar aqui na sua loja. Sempre muito agradável estar aqui com você. Obrigada a vocês pela presença e desejar a todas as mães um Feliz Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães. Obrigada, Amanda. Então, vocês continuem com a gente, que depois do intervalo tem mais que está na moda. Toda semana, aqui no Programa em Pauta, eu, Júlio Barbosa, recebo convidados que falam sobre política, lazer, música, esporte, aventura, enfim, tudo o que acontece em nossa região, você confere aqui no Programa em Pauta, na TVR, a sua TV regional. De volta com o nosso Tá Na Moda e agora estou com o nosso querido Aristeu Correia, que na verdade não me contou qual vai ser a matéria de hoje, é surpresa, então quero saber, né? Tudo bem, Aristeu? Olá, Fernanda. Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, nós estamos completando um ano de Programa de Tá Na Moda. Um ano ar. Fizemos em torno de uns 50 programas. 50 mesmo, é verdade, isso aí. Fernanda, eu tentei passar para as pessoas e para você também tudo aquilo que me faz feliz na minha profissão. Então eu tentei, mais uma vez falando, assim, colocar tudo que envolve o meu dia a dia, né? E por isso que hoje eu vou perguntar algumas coisas para você, se você foi ou não uma boa aluna. Ai, meu Deus! É uma prova! É. Ah, mas eu aprendi bastante coisa, acho que eu preste atenção. Então, vamos lá. Qual é o programa que mais te marcou? O programa que mais me marcou? Que pergunta difícil, Aristeu. Foram tantos programas legais. De mesas decoradas, eu acho que foram. Mesas decoradas. Sabe, eu sou muito... Na verdade, eu vou falar do que mais me marcou que veio na cabeça no primeiro momento. Vamos lá. Não foi um do seu trabalho, na verdade. Vi muitos do seu trabalho bonitos. Mas é o que mais me marcou foi quando se contou a história do seu pai. Ah, sem dúvida alguma. Foi o que mais me marcou. É a história da minha vida. É o Dia dos Pais. Que eu lembro exatamente como foi a trajetória. Realmente foi um dos programas mais emocionantes e um dos mais difíceis que eu tive que fazer. É, e foi o que mais me marcou. Achei que foi a que a gente teve, assim, muita emoção no ar, sabe? Sem dúvida alguma. Fora esse, né? Teve diversos, assim, que encheram os olhos, na verdade. Porque eu vi tanta coisa bonita que você fez, como mesas decoradas. Mesas decoradas. E aí, o que que você pegou daquelas dicas que eu dei? Bastante coisa. Eu tenho algumas dicas que eu até apliquei agora na minha casa. Você sempre falou que é legal pôr sempre três itens numa decoração. Nunca dois. Sei lá, um vaso e um porta-retrato. Não, sempre de três. Sempre de conjuntinho de três. Forma um equilíbrio. Gostei disso, aprendi. Sobre cor, foi outra coisa muito interessante que nós falamos. Porque a cor, ela gera o quê? Emoção. Emoção. Vamos lá, aluna. Ai, ai, ai. E o azul? O azul, já sei, que é a preferência nacional. Que todo mundo gosta mais do azul. É, em torno de 60% das pessoas adotam o azul como a sua cor preferida. E é uma cor que acalma o ambiente, né? Que traz tranquilidade no ambiente, né? Tô certa? Sim, sem dúvida alguma. Outro programa que marcou bastante... Eu não tô na folha. Eu tô, assim, viajando nos programas que nós fizemos. No Natal. No Natal foi muito legal também. Eu gostei. Ficamos nós três juntos, né? Eu, você e a Ju gravando. Foi de interação entre nós três. E nós três. E foi uma delícia a noite, né? Outra coisa que a gente falou muito, que é a minha paixão, hein? É por isso que nós estamos aqui hoje nesse ambiente na minha casa, que é sobre áreas externas. Lembra de paisagismo? Lembro também. Foi muito legal. Nós fizemos de dois a três programas falando nessa matéria. Exatamente. Fizemos várias interessantes, né? Sobre paisagismo e também aqui fizemos várias, né? Fizemos de papel de parede. De papel de parede. E vamos lá. O que você aprendeu disso? A listra, o listrado, é bom pra quê? É como na roupa, hein? É bom pra alongar os ambientes, né? Isso, com certeza. E pode fazer um composê, né? Exatamente. Exatamente como pras pessoas. É. Nossa, como passa rápido um ano, não, Aristeu? Então, 50 programas. Eu gostaria de ter passado pra você e pra todas as pessoas um pouquinho daquilo que eu gosto, que eu sei fazer, né? Ah, eu espero que todos que assistiram, né, os programas tenham aprendido alguma coisa que todos nós tentamos passar, né? Eu também, a Ju também, você também, né? De gesso. De gesso. De gesso. Muito legal. Como é que se chama aquela barra na parede? Boa Zerri. Aê! Fizemos alguns sobre telhado, cobertura. Também fizemos sobre telhado. Tipos de tijolos que nós utilizamos numa construção, numa edificação. É, eu entrei na construção com você, subi lá, coloquei o... Exato. O EPI que quer. É, o EPI que eu coloquei. Isso. É o equipamento e proteção individual. É, até isso a gente fez tudo. Exatamente. Eu acho que nós, nesses 50 programas, a gente deu uma pincelada em todas as áreas da decoração. Para você ver como é extenso, né? Sem dúvida alguma. E espero ter, assim, acrescentado um pouquinho em você e nas pessoas. Ah, com certeza, Aristeu. E é claro que fora todo esse conteúdo, né, que a gente tentou aqui passar para o pessoal, que eu espero que tenham gostado, teve sempre suas reflexões no final do ano. Exatamente. Todo com 50 reflexões. É quase 50. Quase um livro. E aí, de hoje, como que tu poderia falar? Não sei, eu nunca penso. Você que tem que saber, Aristeu. Então, gente, uma casa não é só bela por ser bela, ela tem que ter dentro dela cheiro de comida. É. Ela tem que ter... Amor? Amor, muita alegria, muita dança e muita fantasia. Aí, sim, é uma família feliz. É verdade. Então, não adianta você ter uma casa com todas as dicas que eu dei, se não tiver dentro dela uma família unida. O principal, né? O principal. O carinho e o amor, né? Sem dúvida alguma. E tivemos vários eventos também que a gente participou, né, Aristeu? Sem dúvida alguma. A gente não pode esquecer desses nossos patrocinadores, né? É, os parceiros. Que ajudaram bastante. Os nossos parceiros. A única, onde que a gente realizou, realizamos alguns programas lá dentro. Três programas. Que mostrou também o trabalho de vários arquitetos da cidade. O trabalho de vários profissionais que atuam aqui em Itapetininga e região. Ponto Belo. Também sempre presente. Fez milhões de novidades. Sempre. E as esquadrias do Paulo, da Performa. Que a gente mostrou há pouco tempo também. Foram diversos parceiros, né? Exatamente. E agradecer a eles esse apoio que nos deu, né? Durante esse ano todo. É, e fora isso, a gente participou também até se fazer um cofetel. Nossa, uma inauguração. Exatamente. Muito legal. Cantamos. Cantamos, dançamos. Cantamos, dançamos. Certo. Você degustou vinhos. E fomos felizes. Degustou vinhos. Entendeu? Gostamos. Exatamente. É isso aí. Exatamente o que eu falei, gente. A gente tem que ser feliz naquilo que faz. É verdade. Né? E aí, pessoal. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre esse cara aqui, o Aristeu, é só me adicionar no Instagram. Aristeu CM Filho. Tchau. Então esse foi o nosso Tá Na Moda de hoje, que foi feito especialmente pra você, telespectador. Muito obrigada pela audiência. E como de costume, eu vou comentar sobre o meu look escolhido pra essa semana. que a aposta foi uma calça de couro, um couro branco, né? Comentei com vocês que o branco está super em alta neste inverno, então anote essa dica. E pra quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, siga-me também nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e um grande beijo pra todos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vai. Vai. Então esse foi o nosso Tá Na Moda, feito especialmente pra você. Não, agora esqueci o coraçãozinho. Vai. Tá Na Moda, oferecimento Hering Store e Tapetininga. Tchau. Tchau.